A gente tá sempre olhando tudo, e olha que aqui é startup, você quer que faça um test drive só pra você ver que eu faço a boa? Vamos ver então, aí me leva lá num posto lá, porque não é preciso, você viu que a energia desse carro aí não tá muito bom, entendeu? Primeiro aqui ó, olhei pra direita, olhei pra esquerda pra ver se não veio ninguém, levei, fui, aqui ó, sinal vermelho, parei, você viu que aqui eu tenho que colocar sempre a vida de ninguém em risco, olhei pro lado, olhei pro outro, não veio ninguém, esperei meu momento, virei. Ai, meu, pô, Dila, que isso, Dila, aí você me complica, Dila, o carro tá... Fala, irmãozinho, Deus abençoe, cheguei agora na cidade aí, tô precisando da moral, tava tentando trabalhar de manobrista pro mano aqui, você acabou entrando na frente, prejudicando o cliente, você consegue fazer uma boa aí, véi? Como é que é? Pra comer, beber, qualquer coisa que tiver pra ajudar aí, a gente agradece. Você tá com aquele cara ali? Não, é dele, é dele, isso ali é cliente. E eu tô de bike, vocês me atropelam, se não é que ajuda, ajuda mais pra pagar as...